A senhora casa comigo? Casa não Olha o tamanho de um homem Deixa a polícia vir Vai pegar a senhora, ele Quarta-feira Foi tão bom, quarta-feira Cheguei, fui pra oração, quando você aparecia Quando eu cheguei, ganhei quase Agora deu a festa agora Deixa a polícia vir Tem a serra, tem como tirar também Ele tá trazendo a urgência Pô, mas a senhora não mandou dar a gata Deixa essa vergonha, que eu não mandei não Você é muita ser vergonha pro meu lado, pro meu gosto Deixa essa vergonha A senhora disse, ô Duga, manda ela vir buscar a gata Leva também Você não dá pra ver Você quer de rimbora, foi? Perguntei, pô Tem mais o que aí pra levar Agora Leva as cadeiras também Eu não tô de gata não, viu Eu não tô de gata, de jeitinho, deixa a polícia vir Liga aí de novo pro policial Que ele tá demorando Segurança, por favor Sabe o que a senhora faz? Mota todo mundo pra correr daqui Pronto, como é que ele faz? Isso, aí deixa a cadeira aí, por favor Que essa cadeira vai embora Você não disse que não tinha açúcar? Eu não quero minha gata não Eu não quero minha gata não Eu já levei Já tá lá no carro Ele não trouxe a caixinha não pro resto Vai levar os gatinhos também, me dá Onde é que tá os gatinhos? Nossa senhora Deixa eu dar no vinho Se eu e dois disser Eu boto o surdo Eu boto tudo no meio Esses povos nunca vieram pra minha casa não, rapaz E será por favor dessa cadeira aí também? Não tem dono E se tomei é... Não é que se faça tomei não, rapaz É só ver com boa não Boa é boa Aquele conhecido fiel é uma boa Mas não foi o que despega os cigarros não, vó Ô Douglas, pode levar? Pode levar Pode levar a gata 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 Foi o seu médico que ligou pra mim Mandando ouvir pro senhor Eu sabia Eu sabia que eu sabia Essa gata tem sucesso Ele Os outros Ele Ele é muito preocupado Não, não disse sua gata Não tem nome a gata Não tem nome a gata Quem já se viu? Pode levar Leve duas erras agora A gata Pode levar Não tem nome não Diga o nome Diga o nome Que ela não leva não Se a senhora falar Como é o nome da gata? Se ela não falar Ela vai levar, pois Abaixa 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 Você 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 Olha A polícia me chegando Olha Olha Até a polícia deu Tá vendo? Mas você Eu vou botar você, viu? Eu vou botar você Se livre Eu só queria achar um canto Eu só queria achar uma casa Se eu sair daqui Mas você vai sair daqui Porque eu também morava aqui Minha mãe que copou pra eu Faleceu Que copou pra eu Mas se eu achar uma casa Segura aí Vou pegar as cadeiras aqui também Segura aí Segura aí Você vai levar, né? Você é doida Pois Uma maconhada Me ajuda aqui, Duga Por favor Me ajuda aqui Olha, Duga Abaixa a bola pro lado Abaixa a bola Você é doida 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 Ah, agora eu tô conhecendo ela Rapaz, eu acho que é amigo E é que o povo Que Caminho Maia vai levar É ela, né? Caminho Maia? Sim Caminho Maia vai que levar É? Não sei disso não Não, meu café pra tomar É santo É meu café Misericórdia O risqueiro também é meu, viu? Pois tá bom, Tica Daqui a pouco eu volto pra buscar o resto das coisas, viu? Leva cheiro Leva cheiro Leva cheiro Dolors, tem um negócio pra pegar cheiro aí, Dolors? Tem, eu mando mentirar, filha Abaixa a minha polícia e fala Esse Dolors, eu nunca deixo de ele Mas pega algum pedido É aqui, ó Ó o Zolo Vai levar, senhora Leva tu Essa é a minha bolinha Aqui é o caminhão Ei, o caminhão É o caminhão É o caminhão É o caminhão Oxe Olha a Riana, quer engendia Ó Você vai me derrubar, moleque? Com o café? Que agonia da roda Não é caro Descuro Adivinha O café O café A minha bolinha Não é caro Não é caro Pode gravar o sofá também? Oi O sofá é que aprontou, cara E o outro, a falta que ele tem Porque ele bebe Essa gata com paz não ir Nem me dá Pega ali, moça Pega ali os gatinhos ali Não, ela não vai não Só bota os gatinhos, vai Não, a minha gata não vai não Vai, a porra ela vai A Maria assiste a dizer Vai passando aí o carro Vai passando aí o carro Você tá aqui fazendo uma conversa com você? Vem daí Vamos botar na mesa? Você tá posentado? Sim Você quer deixar essa velha puta Passar comigo? A cara dela Eu não ligo não, amiga Ele é seu marido, é? Eu levo ela e eu fico com ela Para ele Ela é pequena Ela? Pode levar Pode levar Pode Pode Por que tu não vai no meu lugar? Não Não, tá bom Hoje já correu, tica Mastica Como é que tá aguentando a minha bruta dessa, hein? É o jeito, não É o jeito É o jeito Que insulta, não é tu? O que é que insulta? O senhor levantou O senhor levantou O senhor levantou O senhor levantou Ele não dorme na cama mais do anjo Olha a cama dele aí E ele dorme aqui por que, tica? Eu sei, não Vai dormir de conchinha com ela, rapaz Só vai pra cá Não 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 Tá aguentando nisso, não A porra, ele tava me contando ali fora Mas eu não me casava com ele, não Não me namora, não Não me namora Eu quero saber não Eu não, hein, cara Eu nunca namorei nem quando ela foi Eu nunca namorei nem quando ela foi E a senhora fez o ciclo E a senhora fez o ciclo Ah, por que tem, dá pra dizer Mas eu não me namoro Mas eu não me namoro